Porreto, mas agora eu vou falar um bagulho pra tu, tu marolou duas vezes. Por quê? Porque o primeiro que o maior porradão já é, o maior porradão. O segundo, nem helicóptero ainda. Helicóptero de mídia, né? Tá com muito, né? Não tô nada, tô suave, cara. Não, mas papo é, tu ficou maneiro, botou umas pedrinhas verdes ali. É dar sorte, cada um com a sua sorte. Mano, se isso aí não te dá sorte, hein? Pô, eu tô do respeito, mano. É mesmo? Mas não é sorte não, nosso bagulho é Deus mesmo. Marcos, mas lançou, cara. Pô, puerto. Cantinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver, pega ali. Pega ali, pega ali, pega ali. Posso ir lá pegar, Cabelinho? Pode ir lá pegar. Cadê? Que isso, mano? Gostou, Cabelinho? Gostei mesmo, tá de creme. Tá de pandeiro. Que isso, cara? E esse aí deu bafafá, esse daí, cara. Na mídia, vagabundo, como? Cair em cima. Tu sabe que eu também me amarro numa corrente assim, né? Todo creme se amarra. Papo é, mas eu quero... Papo é, apesar de ter quanta grama aqui? Aí, um quilo e meio. Tu tem uma vontade de lançar assim, não? Eu já mandei fazer, já. Já mandou, Cabelinho? Já mandei mesmo. Isso aí. Que isso? Que isso? Calma, calma, calma. Vamos, agora vai. Oi, Cabelinho. Foi mesmo? Uma porradão, filho. De sorte, então. Pra cima. Pra cima. Tô bonito? Ou tá muito ignorante? Tá muito ignorante. Ah, então eu vou ficar assim também, então. Mas tá maneiro. Agora bora ver qual de nós como. Bora. Tem mais noção de quantas gramas tem uma peça de ouro. Eita. É? Essa aqui. Ó, dá um close aí. Tu acha que tem quantas gramas aqui? Nessa daí? É. Puta. Pode-se ver o peso não? Tem pelo menos como? Já é, tem na hora de não. 41. Bora ver, vou lançar aqui na balança aqui pra ver o que é isso mesmo. Caralho, 90. 91, chefe. Maciça. Errou rude. Maciça, era má, pensei que era oca, cara. Vou lançar outro. Vou te dar mais uma chance. Esse aqui, ó. Ah, esse aí é fininho, pô. Então vai. Vamos. Esse aqui? 50. 50? 51. Tá. Bora ver que ele é certo. Bora ver. Pega a visão, cara. 51 que tu falou, né? 51. Que isso? 40. Cheguei perto. Tá perto. Cheguei perto, né? Vai ter. Última chance. Última chance? É, última. Esse aqui é mais pesado. Pega a visão. Um quilo. Essa aqui? Um quilo tem o seu, filho. 60. E aí? 60. 60? Bora ver. Bora ver. Tu acha que tem como acertar? Vamos ver, então. Vai. Mas tu acha que tem como? Que é possível só olhando? Ah, depende. Tu acha que até um profissional acertaria? Ou não? Não sei. Os caras têm uma noçãozinha. 80. 50. Caraca. Mais perto que tu chegou foi daquele... Do 51. É mais dependente, mano. Ele pique. Bate palma pra ele só pra... Tu! Calma aí. Só pra não ficar sem graça. Vamos fazer um testão. Tá falando pra... Caraca, errei três, né? Só uma, vai. Vamos ver tu então. Escolhe uma aí. Não, vou escolher pra tu essa dedeira aqui brilhante. Quanto tu acha que tem? 15. 15. 15. 15, calma. Deixa eu ligar a balança. 15. 10. 10. Quase foi. Quase foi, mas não foi. Não, calma aí. Então vamos outra. Calma aí. Pô, vai. Vê isso aqui tanto. Não, esse bracelete aqui. Cara, isso aqui é de vó ou bora? De vó ou bora? Vai, vai. Vai, vai. Minha bola não sai, não. Você é tilt, cara. Vai, vai. Fala, quantas gramas? Deixa eu ver. 12. 12. Não, não, não. 12 não. Ó. 17. 18, 18, 18, 18, 18. Que isso? 37? Tô falando pra tu?